Oi gente, no vídeo de hoje eu vou limpar e organizar o meu cantinho que é o berçar da primavera. É aqui que está, gente, as minhas mudinhas que eu falei para vocês que eu vou limpar. Estão todas nas latas, nos vasos, então tem muito mato e elas estão assim, muito amontoada. Eu vou dar uma separada, arrancar tudo o mato dos vasos aí e futuramente eu pretendo fazer uns vasos grandes, igual eu já falei nos vídeos atrás, que eu vou colocar elas nos vasos maiores, que por enquanto só está aqui provisório, né Mariana? Aí depois eu vou passar elas para os vasos. Olha que linda, gente. Então arrasa minhas mudas. Ô lindeza. Agora eu vou começar. Vou começar, gente, dando uma separada. Vou pôr eles mais alinhados, porque eles estão muito misturados. tá me dificultando limpar eles, que isso aqui é provisório. Então eu vou colocar elas separadinhas para não começar a limpar. Já tirei, gente, quase todas, ó. E mostrando para vocês, não é só a primavera que eu tenho aqui nesse cantinho, tá? Eu tenho algumas mudas de fruta, tenho outros tipos de plantos também, porque aqui é um cantinho mais perto da água, onde qualquer coisinha eu já estou rigando elas. E eu, gente, coloco meus vasos, tudo em cima de um tijolo, de alguma superfície que não deixe desse opiãozinho, a raizinha lá para o fundo. Porque tudo que está aqui não vai ficar aqui para sempre. Eu vou tirar, vou fazer o replante em outro lugar. Então eu põe em cima de um tijolo, eu põe em cima de uma coisinha de cimento, para nunca deixar direto na terra. Se não ela cria essa raiz abaixo, ó, e vai embora. Quando eu arrancar ela vai sentir. Agora eu vou começar a tirar aqueles tijolos dali, para me encarpe tudo, rastelar, e depois eu tiro o resto de vaso de lá. Né, Marina? Eu vou começar lá. Para me mexer com essas coisas assim, gente, que faz muito tempo que está aqui, que nem os tijolos, essas rodinhas de cimento, mesmo que eu estou de luva, eu não vou direto com a mão. Porque é perigoso ter escorpião, ter aranha, até mesmo alguma cobrinha que esteja aqui, escondidinha aqui nesses buraquinhos dos tijolos. Não que eu já achei, cobra, essas coisas aqui, de base de tijolo. Mas, por segurança, eu já vou usando a enxada antes, que já faz muito tempo que está aqui no toado, né? E eu tenho medo. E esse barulhinho que vocês estão ouvindo de fundo aí, gente, é minhas galinhas que estão comendo, viu? Esse barulhinho de bico aí no comedor é elas, tá? E agora eu vou carpir aqui. Vai chegar um tempo que essa grama aqui, ó, ela vai caminhar tudo aqui. Então, eu já tenho que começar a fazer os gastos que eu preciso para me colocar esses primaveros. Eu vou ter que tirar aqui das latas, tá? Olha que linda aquela ali, ó. Tá toda florida já, ó. Essa aqui já tá acabando, ó. Pode ver que ela não tá mais vistosa, né? Já tá acabando as flores, ó. Já tá mais... Mais seca. Mas já cai tudo. E tem uma 11 horas ali, ó. Aquela 11 horas ali é branca. Tá no pé dela. Não gosto de fazer isso, porque eu sempre tô pôndo esteja de galinha. Então, eu gosto de deixar sempre negro. Só tá aqui pra guardar a muda, que eu vou me tirar e plantar em outro lugar. Tá no pé. Até mesmo porque, gente, a gente não pode deixar essas coisas amontoadas, assim, muito tempo. Tijolo, essas coisas assim, sem dar uma viradinha neles de tempo em tempo, né? Então, tem que estar sempre carpindo, limpando. Rocha é assim. Muito hoje uma coisa já é de... É de aranha, escorpião. É barata. Aqui, ó, nesse pneu, eu tenho uma rosa, uma primavera branca. Ela começou a desenvolver agora, ó. Olha que bonita que tá. Ela vai ficar linda aqui. Agora, eu vou dar uma rastelada aqui, ó. Eu vou juntar esse mato, que eu quero tirar tudo daqui com a carriola. E começar a organizar. Me dá falta aquele pedaço lá, ó, Mariana, que eu tenho que caipir, tirar aqueles vasos lá. Vou montar tudo pra cá esse mato. Rastelar aquele lado lá também. Aqui é muita folha, gente, que cai da árvore. Então, vai muito lor essas folhas. Então, a gente não pode deixar no meio dos vasos. Já terminei de rastelar. Olha a bagunça que ficou. Mas é assim mesmo. Pra organizar, tem que fazer bagunça, né? E vou começar ali, gente. Por aqui, as dois vasos ali, que é as latas. Vou começar a limpar tudo. Se tiver que rodar alguma coisa. Depois você pode, né, Mariana? Pode. E vou arrancar todos aqueles matinhos que estão pendentes lá. Tem um pé de tomate também, que é o lugar dele ali. Então, vou arrancar tudo. Vou começar arrancando, gente, esses matinhos. Mas pensa nos bichinhos aqui. Que vêm nos vasos. Vou jogar aqui nos cantinhos pra me encantar. Ó, dessa plantinha tem tanta muda, gente. Esse pé de tomate também. Eu sinto muito, mas ele vai sair daqui. É assim, gente. Se a gente não limpar, toma conta. Põe luvo. Quando for mexer com essas coisas, gente, assim. Planta. Tem espinho, né? As primaveras tem bastante espinho. Então, a gente tem que se proteger. Aqui, gente, dentro desses vasos aqui, ó. Eu quero fazer tipo arvinha. A Mariana vai podar pra mim. Que ela sabe bem podar essas coisinhas, assim. E eu vou pôr escora. Que eu quero que eles virarem arvinha. Se for pra fazer arvinha, não precisa nem ter escora, né, Mariana? Não. Então, eu vou tirar todos esses pavos que tá aqui atrapalhando. Olha que bonito que fica limpinha, né? A terra, gente, tá uma terra boa. Mas, porém, eu vou pôr um esteiro de galinha aqui, viu? Ó, gente, agora tem esse pinheirinho aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, não é só a primavera que eu tenho, ó. Tem esse pinheirinho. Ele tá lindo, né, Mariana? Vou fazer um vaso também de cimento bem grande pra não colocar ele. Aqui esse cantinho, gente, eu já terminei, ó. A Mariana já podou. Eu não mostrei pra vocês podando, não, porque era pouca coisa, né, Mariana? Aí ela já deu uma podadinha, amarrei aquelas lá, ó. Que eu não quero que elas cresçam torta. Eu quero que elas cresçam bem retinha. Olha, gente, tô quase terminando. Ainda falta muita coisa ainda. Já dei uma podada em todas. Agora falta só mais um pouco, né, Mariana, pra gente levar, né? E o sol já tá chegando. Aquelas duas, tem duas, aquelas duas ali eu não vou colocar no meio, tá, Mariana? Tá. Então aquelas lá eu não vou, só essas aqui do chão, ó. Que tá aqui nesses vasos que eu vou colocar pra lá. Ficou melhor, né? Ficou espaçoso. Aí tem que podar aquilo lá, tem uma rosa lá atrás, tem que podar. Ficou assim, gente, ó. Já acabei de arrumar tudo. Ali, ó, tem aqueles três, aqueles baldinhos ali. Mariana, chegar um pouquinho mais perto. Eu tenho dois pés de graviola, que são esses aqui, ó, que minha vizinha me deu. Esse aqui é uma árvore que dá umas flores no tronco, que eu também não sei o nome. Num momento eu não tô lembrando. E aquele outro lá é um pé de jambo, né? Um pé de jambo. Gente, jambo é uma delícia. Olha que coisa rica. Então eu tô esperando a chuva filmar bastante, que vai tudo pro chão isso daqui. Aí eu já tiro aqui, por isso que ficou aqui na frente. Mas ficou bom, hein, meninas? Agora eu vou fazer a irrigação, vou moer tudo, porque as plantas nos vasos, assim, nessas latas, gente, elas não têm onde buscar água. Então a gente tem que pôr água quando tá chovendo. Então eu vou molhar tudo elas, tá? Moio uma vez por dia. E agora, já tá cedinho, eu vou molhar elas agora. Sabe, gente, aqui, pelos vasinhos aqui, ó? Aí vocês vão perguntar pra mim se eu faço adubação. Gente, eu coloco esteca de galinha, mesmo que seja um vaso. Viu que eu já falei pra vocês, e quem me acompanha no canal já viu, né, como que eu faço minha adubação. Eu adubo, sim, essas que estão aqui nas latas também, porque eu quero fazer os vasos, que eu quero colocar elas nos vasos. Elas não vão ficar aqui, definitivamente, não. Então eu vou fazendo a irrigação aqui, ó. E agora não vou adubar, hoje eu não vou adubar, que há pouco tempo eu adubei, né, Mariana? Então hoje eu não vou adubar. Então tem que pôr água, até ver que ela tá descendo no fundo. Eu faço isso uma vez por dia, quando não tá chovendo. Enquanto tá chovendo ali, eu fico até semana sem fazer a irrigação. Ai que bonitinha lá, ó, a Mariana podou, ó. E ela tava torta, aí eu coloquei um pedacinho de pedra lá, porque eu quero que ela fique certinha. Não tava dando nem pra eu entrar aí no meio, né, Mariana? Tá bom, mas eu não calcei ela, né? Aí eu calcei ela ali, ó, pra ela ficar um arvinho. Essa aqui também, ó, a Mariana podou. Ela é branca. Gente, ela é linda. Essa aqui é muito linda. Todas ela deu uma mexidinha, né, Mariana? Tem umas ali que eu separei, que um é da Leide, outro é da minha irmã Mara. Elas vão vir buscar. Eu espero que elas levem embora. Senão vai torrar ali no... Mentirinha. Ele vai deixar meus plantinhos torrar. Eu moro, gente, agora com a mangueira, porque elas já estão, né, já são velhas, né? Ó, tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui eu tava fazendo a poda nas minhas... Primavera, eu cortei um tronco bem grande, ó, e plantei e colocava água cedo e à tarde. Olha aí pra você ver, já tá dando flor, ó. Mas foi um tronco bem grandão que eu cortei. Você vai querer um também, né, Mariana? Eu quero. Tem umas ali que eu tenho que podar e a Mariana quer uma assim também, já que tronco grande. Vai dar... Elas dão certo, gente. Elas vão sim, mas desde quando vocês fazem a irrigação. Mas não assim que nem eu tô fazendo, ó. Porque são velhas. Eu tô fazendo assim nessa aqui, que já é velha e nela, entendeu? Eu só tô contando a história dessa aqui, que pode ser tronco grande também. Em vez de ter estaquinha pequena, pô, tronco grande dá certo também. Vou chegar um pouquinho mais pra lá, ó. Ó, essa aqui é jasmin, Leide? Jasmin café. É jasmin, gente. Olha que lindo. Dá pro chão também, ou com vaso, Mariana? Não sei. Vou ver se eu ponho ele num vaso também. Olha que coisa rica que ele tá, gente. Tava tudo escondido aqui no meio do mato. Não dava nem pra gente, né, ver o que que tinha, o que que não tinha. Ai, gente, ó, aproveitar e mostrar pra vocês a zínia. Olha que coisa rica. Só porque eu não molhei de manhã, ó, elas já tão sentindo, tá vendo? Então tem que fazer uma irrigaçãozinha nelas. Ali eu nem vou fazer, porque acho que vai chover, mas aqui acho que não aguenta, né? Então eu vou jogar um pouquinho de água aqui e levar vocês ali no fundo pra mostrar as outras que tá florida. Porque essas aqui tem só algumas florida. Aqui, ó, nesse pau tem um pé de rosa, ó. Tá tão bonitinho, mas tem que limpar, ó. Eu jogo água com a mangueira aqui, gente, porque... Ó, calangue, Mariana, ali. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Sai, calangue, daí? Aqui, gente, outro que eu falei pra vocês, zinia. Tá linda, né? Só que tá precisando de água. Aqui eu não vou nem fazer irrigação aqui. Aqui eu deixo por conta de Deus molhar pra mim. Tá formando, eu creio que vai chover essa semana. Então, olha, todas floridas. Muito bonita. E tem as dobradas. Tem aquelas que não é dobradinha, mas elas são lindas. Essas aqui, ó, joguemos aqui um pé que nós arrancamos ali da frente. Joguemos aqui, ó, esporramou. Aí eu carpi tudo em redor, Mariana. Deixamos tudo limpinho. Deixamos isso aí, né, Mariana? Dá uma dó cortar, né? Depois tem esse aqui que você já sabe que eu já mostrei, ó. Esse aqui é outra espécie, é um cravinho. Fedidinho. Tem um cheiro forte esse daqui. Mas tá lindo, gente. Toda a borboleta que vem aqui dá gosto de deixar, né? Outra coisa, gente, queria mostrar pra vocês, ó. Minha carriola de suculenta. Tá linda, né? Tá tão gordinha que os passarinhos estão até comendo. Ai, Mariana, aqui tá comendo tudo. Tá precisando fazer uma catada nelas. As folhinhas que caem, ó. A gente já deixa aqui que elas brotam. Novas mudinhas, ó. A gente vai deixando aí. Ela tá assim, gente. Ela pega todo o sol da manhã. Pega a sombra de manhã e o sol da tarde. Porque aqui embaixo de uma árvore, ó. Não tem como, né? Pegar sol o dia inteiro. Mas ela é de sol. Tu acha que ela tá ficando pernuda, Mariana? Tá, tá crescendo. É, tá querendo mais sol. Ah, mas tem umas que ficam até vermelhas, gente. Rosada. Essa aqui tá precisando mais sol ainda. Mas tá bonita. Eu tô gostando dela assim também. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostam. Curte, comenta. Compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Tô sempre postando alguma coisinha aqui do sítio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!